Problemas de alimentação Ver fichas de gatos Os gatos são animais de hábitos e que não gostam muito de novidades, por isso não se surpreenda que uma mudança numa das suas retinas possa fazer com que eles deixem de comer e beber. A simples alteração do local do comedouro, a introdução ou perda de um elemento da família ou uma doença podem levar a um gato triste, apático e sem apetite. Se você afirma meu gato não quer comer nem beber água ou que está mais triste, não deve adiar a idade ao veterinário, pois pode-se Tratar de uma situação grave Se você quer saber porquê que o seu gato não quer comer e está triste e quais medidas pode tomar para solucionar este problema, continue lendo este artigo de perito animal. Também lhe pode interessar. Meu cachorro não quer comer e está vomitando e triste meu gato não quer comer? Rotina, depressão e estresse? Antes de mais nada, é importante que você conheça a personalidade e os gostos do seu gato para saber quais as situações que são normais e quais não são. Você pode se estar perguntando, mas sim é verdade, os gatos também podem ter problemas emocionais, ficar estressados, tristes e até ter depressão. É comum em certas situações o tutor se questionar, meu gato não come e só fica deitado, devo-me preocupar? A resposta é muito simples. Qualquer alteração no apetite e comportamento do animal deve ser motivo de preocupação. O estresse e a depressão são duas condições que afetam não só a saúde mental como a saúde física, causando inatividade, excesso de horas de sono, falta de apetite, diminuição da interação com os tutores e outros animais, Perda de interesse por brinquedos ou gloseimas, ponto e vírgula alterações de comportamento, mais assustados, fugitivos ou aumento da vocalização. O veterinário é a única pessoa capaz de diagnosticar e ajudar nestes casos. Uma outra questão comum é quando o tutor afirma adotei um gato e ele não quer comer. O animal pode não comer devido ao estresse que está passando. Por mais cómodo e adequado que seja o novo ambiente, o organismo tem que se acostumar a todas as novidades, nova casa, novos tutores, novos adores, novo alimento, etc. E isto pode ser muito estressante para o animal. Quando se tratar de um filhote ou gatinho jovem, a separação da progenitora e, ou dos irmãos ou a transição do leite para a ração é difícil. E o gatinho pode não quer comer nos primeiros dias. Em qualquer caso é importante que o gato não fique mais de 48h, dois dias, sem comer e para filhotes de gato isso é ainda mais crucial. Devido ao organismo ainda debilitado que pessoa, continua lento para saber mais sintomas e o que fazer para ajudar um gato que não quer comer e está triste. Meu gato não quer comer. Como vimos, o estresse e a depressão são alguns exemplos de condições que podem originar diminuição ou perda de apetite nos gatos. Mas existem muitos outros fatores, externos e internos, que podem também originar isso. Quando um gato deixa de comer ou come menos do que o habitual é quase sempre indicativo de que algo não está bem, podendo ser algo mais ou menos grave. Apesar de a frase meu gato não coma há três dias ou mais ser muito comum na prática clínica, é importante que não o gato não fique sem comer por mais de dois dias. Os órgãos deste animal, especialmente o fígado, são muito sensíveis à falta de alimentação, podendo causar graves consequências a longo prazo. Existe um transtorno hepático, a lipidose hepática, que surge em gatos ou vezes e em gatos com jejum prolongado de mais de 48h. Neste processo ocorre um excesso de deposição de gordura no fígado, que fica sobrecarregado e não consegue realizar as suas funções normais. Os principais sintomas deste transtorno são vómitos, diarreia, salivação, depressão, anorexia, mucosas amarelas, icterícia, anemia. Por estas razões, a perda de apetite em gatos é um problema que não deve ser ignorado. Meu gato não quer comer e está triste. Causas por fatores externos As causas de um gato sem apetite por fatores externos, provocados por algo no ambiente do animal, são, mudanças no território A mudança da posição dos móveis, do local da caixa de areia, do comedouro, assim como viagens, festas, morto ou introdução de um novo membro da família, seja animal ou humano, é um fator de estresse e muitos gatos reagem mal a essas alterações deixando de comer e beber. Se a simples mudança de um móvel para um local novo provoca o desagrado do animal, imagine a presença de um animal ao ser humano desconhecido. Nestas situações, existem difusores e sprays de feromônios felinos que podem ajudar a aliviar o estresse ou a introdução gradual das mudanças com treino de habitação. Alterações na dieta Os gatos são conhecidos por serem muito exigentes na sua alimentação e a introdução de uma nova ração pode levar à denominada neofobia alimentar, que se caracteriza pela recusa completa do novo alimento. Assim, não é boa ideia fazer transições repentinas na dieta do animal além de que, pode provocar problemas gastrointestinais. Só se deve fazer alterações em casos que sim o necessários como o crescimento, desmame e transição para a idade adulta, ou em caso de doenças que exijam dietas específicas. Além disso, qualquer transição alimentar deve ser sempre feita durante, no mínimo, 7 dias. Primeiro e segundo dia Colocar uma maior porcentagem da ração atual Antiga, 75% Com um pouco da nova, 25% Terceiro e quarto dia Igual quantidade de ambas as rações 50 a 50% Quinto e sexto dia Menores Quantidade da antiga, 25% E maior da nova, 75% Sétimo dia Apenas a nova ração, 100% Trauma ou choque Um trauma ou susto pode causar um nível tão grande de estresse que o animal pode se recusar a comer e mesmo a defecar durante alguns dias. Solidão, aborrecimento, tédio, ansiedade por separação Apesar de se achar que os gatos são animais independentes e não precisam da companhia humana, esta afirmação não é propriamente verdade. Os gatos são seres sociais e caçadores natos, gostando de se entreter e interagir com diversos estímulos durante todo o dia com brinquedos e instrumentos de comida interativa. A falta de estímulos sociais ambientais e cognitivos leva a que o gato possa desenvolver aborrecimento e tédio, que mais tarde podem converter em depressão e comportamentos anormais. Intoxiação ou envenenamento existem muitos produtos químicos, fármacos e plantas que são extremamente perigosos para os gatos devido à sua toxicidade. É importante que você saiba quais são as plantas tóxicas e alimentos proibidos para gatos. Temperaturas elevadas os dias de maior calor dão mais moleza ao animal e fazem com que ele durma mais tempo. Isso mexe a pouco e não tenha tanta vontade de comer. É muito importante que você mantenha a hidratação do animal e forneça várias fontes de água fresca em diferentes pontos da casa. A desidratação pode também levar o gato a não comer, podendo ser uma situação em que você pensa, meu gato não come e só fica deitado. O meu gato não come e só bebe água. Precisamente pelo calor excessivo eles tendem a se movimentar menos e a não comer. Tente colocá-lo num local fresco e abrigado durante as horas e dias de maior calorimetria. Meu gato não quer comer e está triste. As causas de um gato sem apetite por fatores internos, no próprio organismo do animal, são, ingestão de corpos estranhos como sabemos. Os gatos são animais muito brincalhões e adoram um bom fio a bola para brincar. Contudo, corpos lineares como fios elétricos onde tecido ou objetos pontiagudos são muito perigosos quando o animal os inger, uma vez que provocam a irritação na mucosa gastrointestinal e podem causar torção ou perfuração dos órgãos, representando risco de morte. Bolas de pelos denominados tricobesuares se formam devido à ingestão e acumulação de pelos mortos e soltos no trato gastrointestinal. Geralmente eles são eliminados nas fezes, mas existem alguns momentos que podem causar problemas, como vómitos de pelo, tosse, diarreia, perda de apetite e obstruções gastrointestinais. Uma boa forma de prevenir e tratar este problema é escovando o pelo do animal, administrar malte e ervas específicas para bolas de pelo. Parasitas externos e, ou internos podem enfraquecer o organismo do animal e ainda provocar obstruções ou tamponamentos no trato gastrointestinal. É extremamente importante seguir o plano de desparasitação gato e idoso com o avanço da idade vem os problemas de perda de dentes, perda de olfato e de audição. Muitos destes problemas podem diminuir o apetite do animal ou a capacidade de prensar os alimentos. Dor ou febre ou dor sem dúvida é uma condicionante do apetite dos animais. Um animal que apresente dor não vai conseguir seguir a uma retina normal e pode chegar a deixar de comer. Casos como meu gato está fraco e não quer comer e meu gato não quer comer e está vomitando são ainda mais preocupantes, pois são indicativos de doença. Geralmente a perda de apetite pode ser o sinal clínico inicial de uma doença subjacente. No entanto, outros sintomas como vómitos, diarreia, fraqueza, febre e perda de peso são também condições observadas que exigem acompanhamento e tratamento médico. Meu gato não quer comer e está triste. O que fazer? Se o gato não quer comer e está triste, há algumas coisas que você pode fazer, como, o primeiro passo é descartar possíveis doenças e infusões. Respeitar conselhos do veterinário, brincar com ele antes da alimentação, o exercício físico estimula o apetite. Em casos de bolas de pelo, ou como prevenção, especialmente em gatos de pelo comprido, administra pasta de malte para ajudar a eliminar as bolas de pelo. Muitos gatos só comem com a presença de tutote, por isso dê atenção enquanto ele come e observa o comportamento. Comedores grandes são mais aconselháveis que os pequenos, uma vez que os gatos preferem comer sem ter de encostar os bigodes. Vibriças nas bordas, por isso muitas vezes deixam a taça vazia no centro, mas com grãos na periferia. Recompense-o por ter comido, certificando-se que sou recompensa no final da refeição. Meu gato não quer comer e está triste, como estimular que ele coma como animais carnívoros que são. Os gatos têm o olfato muito apurado, dando mais importância ao aroma do que ao sabor dos alimentos. Por esta razão você deve tentar estimular o apetite do gato através do olfato onde o interesse. Por exemplo, adicionar alimentos úmidos à ração. Fornecer frango ao peixe cozidos misturados com a ração ou isolados, sem condimentos. Esquentar os alimentos úmidos. Isso vai aumentar o aroma do alimento chamando mais atenção do gato. Umedecer a ração seca com um pouco de água morna, não dar gloseimas ou petiscos para ele não achar que tem alimento alternativo. Caso não ingira a comida principal, deixar comida à disposição diminui. Vontade de comer? Experimente fazer refeições. Nos casos em que o meu gato não quer comer ração seca e você já tenha experimentado tudo o que foi escrito acima, tente mudar de dieta para uma igualmente equilibrada e completa, sem nunca esquecer de realizar a transição recomendada pelo veterinário. Confira o nosso vídeo no YouTube sobre as 7 frutas que gatos podem comer, quais as quantidades e os benefícios, se deseja ler mais artigos. Parecidos a meu gato não quer comer e está triste, causas e soluções, recomendamos-lhe que entre na nossa sessão de problemas de alimentação. Bibliografia Case, L. Atal, 2010, Canine Antiflina Nutrition 3RD Edition, a resource for Companion Animal Professionals, P. 576, O.I.J. 2005, PSAV Manual of Canine Antiflina Gastroenterology 2RD Edition, a British Small Animal Veterinary Association, L.I.T.L.S.I. 2016, Augustus Consultations in Flint and Journal Medicine, Volume 7, 1ST Edition, L.S.V.E.R.